Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal. Quero saudar aqui a imprensa, na pessoa do Zé D'Alegre, nós gostaria de... Ele já auxiliou na passada, a gravação, a gente gostaria de, se possível, utilizar a gravação também. Todas as gravações para a gente fazer a CPI, para organizar os trabalhos da CPI, meus irmãos. Porque, de antemão, eu já vou passando logo ao assunto. Alguns já estão sabendo e também a população vê como é que é, o que está se transcorrendo nos trabalhos aqui. Essa CPI foi, a semana passada, foi instalada, já teve a primeira reunião de trabalho. Sexta-feira marcamos o apoio para hoje. E desde quarta-feira, eu tenho trabalhado nessa CPI. Cheguei aqui, peguei a pasta do jeito que estava e identifiquei algumas coisas que tem que ver. Procurei ver as outras CPIs como é que estavam ocorrendo. Eu vi que não tinha caderno processual na CPI da CPIs. Não tinha, assim, um formulário, um inquérito, um processo que os advogados, os interessados, o Ministério Público, o juiz pudesse ver. E aí já tomei diversas providências para tornar isso um processo válido, um processo que pode ser baseado para a defesa, pode ser baseado para a acusação, para a sociedade como tudo. Certo? Aí, de antemão, eu já pedi que a presidente da Câmara designasse uma servidora só para a CPI. Só para a CPI, já a Luciene estava fazendo as primeiras atas, e aí a gente até pediu que ela fosse destinada só para a CPI. E tem trabalho, pessoal, para a gente organizar, para a gente acompanhar, deixar as coisas no pé que estão hoje, tudo lá juntadas, com os despachos, com os ofícios, com as comunicações que devem ter esse projeto. Esse processo, se a gente começar hoje, talvez, vocês sabem, três dias diretos, trabalhando oito horas por dia, a gente vai deixar um caderno, um caderno, assim, processual que está ali em diante. Aí não, tudo que for colocando vai juntando os atos. Vou até fazer uma proposta a vocês, que as atas não deixem mais para ser lidas e aprovadas no outro dia. Se a menina tiver aqui, ela faz a ato, a gente assina e pronto. Até eu fiz uma proposta, não tem mais um livro, tudo digitalizado, para estar nos atos do processo. Porque as outras CPI, cadê? Não tem um ato, não tem nada, vai procurar um livro. Então, é o seguinte, essas são as preliminares que eu tenho a fazer. Não tem condição de fazer na hora, não. Mas depois assina, mas assim, na hora que terminar, você faz, a gente espera ali uma hora e meia hora e assina. Uma hora, assinar na hora, mas era bom. Porque pronto, o advogado pediu compra do processo. Eu vou dar compra do mercado de peça. Eu não tenho um desencadeamento de peça, umas bordas cronológicas para dar para ele. Porque ainda não está feito. Não está organizado. Então, eu prometo a vocês, daqui para domingo, a gente vai organizar esse caderno processual até hoje. Certo? E tem outras coisas a mais que a gente vai falar depois, depois de terminar aqui o depoimento, que seria com a gente fazer uma reunião e ver, traçar as estratégias, traçar o começo, o meio e o fim da estaturação. Porque não pode ocorrer do jeito que ocorreu nas passadas. Que a gente olha lá e não dá para ver nada. Pessoal, isso aqui tem que ser gerado um processo. Que todo mundo olhe como começou, o meio e o fim. Como terminou. Não pode ser como foi nas vezes anteriores. Certo? Então, é... Quero dizer também. Antes, também gostaria de registrar a presença das pessoas aqui importantes nessa cidade. Tem aqui, eu estou vendo, o Antônio Adonis, o Herveld, principalmente os que denunciaram essas coisas que estão acontecendo em Pentecostes. Que, de antemão, a gente, pronto, não tinha sido nem expedido uma comunicação para o investigado aqui. Certo? Certo que aqui ainda não tem, a meu ver, um investigado próprio. A gente está apurando as denúncias para saber quem é. Existe, assim, uma coisa. Mas nas outras não foi nem dito nada. Até a primeira providência foi oficiar. Parou o senhor Paulo Sérgio. Até a dociente chegou lá e ele não estava mais na prefeitura e estava em Fortaleza, colocou o telefone. Mas ele já tinha tomado de ciência porque, no dia da CPI, parece que tinha um protocolado na Câmara com um pedido de suspeição. Que até eu já, que esse dia de quarta-feira, está aqui na Câmara também, despachei. Não foi analisado, mas vou encaminhar para o setor jurídico também. Mas a gente tem que organizar, fazer uma ordem cronológica. Então, eu pedi até ajuda de algum comércio da CPI, se puder, hoje à tarde, ficar aqui, para a gente ver o que a gente pode adiantar para ajeitar esse caderno processual, para nas próximas oitinhos, na sexta-feira que vem, quem chegar, está aqui o processo da CPI. Com tudo o que houve. O começo, o meio, enfim. O que tem aqui para trás, certo? Não vai dar nem o que tem para trás, não tem nem muita importância. Para nós, aqui, a portaria 18-2006, daqui para frente, que é a nossa sensibilidade, certo? Mas, de antemão, digo para vocês, algumas coisas que tiverem aqui, regularidades em outra, a meu ver, não causam nulidade. Porque aqui é um inquérito, as provas que forem feitas aqui vão ter que ser repetidas, certo? Nas instâncias competentes. E aí, a meu ver, não vai ter problema nenhum. Certo? Então, registrando aí a presença da toda a população, que eu não vou nem dizer o nome, porque tem muita gente aí que está aqui prestigindo a gente. Só, assim, mesmo sendo alvo de um pedido de suspeição, eu já me coloco à disposição para agora a tarde, o que puder contribuir, né? Para a gente poder dar celeridade e dar organização ao trâmite da CPI, eu já me coloco à disposição para poder ajudar no que for preciso na parte da tarde. Então, está ótimo. Obrigado. Obrigado, gostaria aqui dos demais colegas, porque tem muita questão, as atas, tem que, essas atas aqui, a partir de hoje, a gente queria fazer digitada. Até, para começar, se der certo hoje, até a gente fazer e a gente pudesse assinar já hoje, porque se a gente fosse até meia-noite, deixasse hoje, era até melhor, porque a gente tinha o sábado e domingo. Né, meus amigos? Então, teve esse programazinho, até vou fazer alguma coisa aqui, mas teve esse incidente, que até o doutor Ito, né? O doutor Ito chegou aqui, se apresentou como advogado do Paulo Sérgio, questionou algumas coisas, eu até falei que a comissão parlamentar de inquérito é um inquérito. É, muitas vezes, o contraditório não é, não tem o pleno contraditório, não tem os processos judiciais, até porque aqui nós não podemos condenar ninguém. Nada, se a gente aqui disser que a pessoa é culpada, mas quando chegar lá na justiça ele pode ser inocentado, certo? Nosso depoimento tem um certo valor, mas não tem esse valor tão probante. Mas aqui, em homenagem ao direito do colega, do advogado, que até é o seguinte, quando o colega dele vier, o cliente dele vier, ele terá todo o direito de responder pelo cliente, de falar qualquer coisa, mas hoje nós estamos aqui em uma testemunha. Eu não sei, o vereador Ivelto não disse que ele era advogado dele, o ex-vereador Ivelto. Mas como é o interesse de um cliente dele, do Paulo Sérgio Santos, eu acredito que ele tenha o direito de estar presente, e até, de minha parte, o senhor vai ter até algum direito, mais do que a lei me der, isso eu lhe garanto, certo? Mas assim, mas a interferência nos trabalhos da CPI é que não vai ser permitida, porque aqui é um caso parlamentar. Geralmente, os trabalhos aqui, só que eu tenho direito de falar, são variados e eleitos pelo povo, certo? É uma condição parlamentar, vamos dizer, a palavra seria isso, o povo tem direito, todo mundo tem direito de falar, mas aqui na tribuna é uma condição parlamentar. Se a gente puder permitir, com interferência mesmo de advogado, ou mesmo do Ministério Público, aqui dentro, nos trabalhos, o Ministério Público é o fiscal da lei, ele pode lascar a gente se a gente tiver feito alguma coisa errada, o juiz também. Mas a nossa competência, como comissão parlamentar de inquérito, a gente vai tentar exercer plenamente, e sem cesser o direito de ninguém. Mas nós vamos dar o direito que os investigados têm na polícia. E aqui não tem nem investigado ainda, 100%, a gente tem uma denúncia que eu nem me terei muito dela ainda, a gente vai se inteirar hoje. Então, sem mais delongas, para não demorar mais, pessoal, eu vou aqui passar aqui, quem é que vai ler a ata aqui para ver se está aprovado aqui? Eu mesmo? Então, pronto, eu vou ler aqui a ata daquela primeira reunião depois da instalação, certo? Até para vocês verem que foi isso que ocorreu e disseram que está aprovado. Mas depois, é como eu disse a vocês, convoco todos vocês para na próxima sexta-feira, antes do depoimento, nós corroborarmos tudo o que foi feito até hoje. A gente olhar se foi, se está certo, se está errado, e a gente confirmar ou não, para tocar o negócio para frente. Certo? Então, é o seguinte, a ata da primeira sessão da comissão parlamentar de inquérito nº 01 de 2016, constituída com a finalidade de investigar denúncia de acordo com o requerimento nº 01 de 2016, realizado na sala da sessão da Câmara do Espalho Pentecostes. Ao primeiro dia do mês do ano de 2016, às 9 horas, no plenário da Câmara do Espalho Pentecostes, situado na rua do doutor Moreira de Azevedo, 352, realizou-se a primeira sessão da comissão parlamentar de inquérito de CPI, constituída com a finalidade de investigar denúncia de acordo com o requerimento nº 01 de 2016, convocado nos termos regimentais e pedido do senhor vereador Vicente Paulo Sôrcio Silva. Presentes os senhores vereadores Antônio Mandela de Amida Forte, Carlos Alberto Leite, Daniel Pessoa Gondaceu, Sérgio Campello, vice-presidente Zé Xavier Filho, Zé de Beira do Saldanha, Francisco Sampaio da Sonser, Luiz Pereira Gino, relator, e Márcio Cardé de Paz do Vazlava. Havendo número legal, o senhor presidente declarou a aberta sessão e seguido fez a chamada de vereadores e lida a ata de instalação da comissão parlamentar de inquérito, aprovada por unanimidade. Fiz a apresentação dos requerimentos nº 01 de 2016 da autoria do vereador Daniel Pessoa, que solicita a convocação do ex-vereador Joaquim Oliveira, do nome de Araújo, e Antônio Arboniço, para prestar depoimentos. Requerimento nº 02 de 2016, que solicita a convocação da senhora Ana Salles, do senhor Márcio Domingos, para prestar depoimentos. Nº 03 de 2016, que solicita a convocação do senhor Paulo César Santos, secretário da Administração e Finanças do Pentecoste, para prestar esclarecimento sobre denúncia de esquema de corrupção, cobrança de propina e desvio de recursos públicos. Em seguida, a palavra foi facultada aos senhores vereadores, onde houve uma breve discussão sobre como seria tomado depoimentos. O vereador Sérgio Campeiro propôs o requerimento nº 04 de 2016, prevendo a convocação de apenas uma pessoa para o de 8 de 4 de 2016, no caso do senhor Eduardo Gomes. A proposta gerou um novo debate entre os senhores vereadores. O senhor presidente propõe apresentar um cronograma de trabalho prevendo a ser mais um trabalho da CPI. Foi o que eu disse a vocês na época, e agora a gente tem que fazer na pós-sessão. Tem que fazer, certo? Deixa eu ver. Em seguida, após discussão em consenso de todos, foi apresentado o requerimento nº 05 de 2016 do vereador Sérgio Xavier, para a convocação do senhor Antônio Adonis, para prestar esclarecimento para o dia 22 de abril de 2016, ódio do dia. O senhor presidente colocou em votação os requerimentos nº 06, que foi desaprovado por 5 votos contra os vereadores Gardel, Sérgio Campeiro, Débora Caçaco, Chico Miguel, Bonel Forte, e a favor dos vereadores Daniel Gomes, Roberto Reino, Curito e Sérgio Xavier. Requerimento nº 06 de 2016, aprovado por 5 votos a favor dos vereadores Daniel Gomes, Roberto Reino, Curito e Sérgio Xavier, Curito e Gardel Paio. E 4 votos contra os vereadores Chico Miguel, Débora Caçaco, Bonel Forte e Sérgio Campeiro. Requerimento nº 06 de 2016, aprovado com unanimidade. Requerimento nº 06 de 2016, aprovado também com unanimidade. Aí nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrado a sessão que para constar eu, o cíntico mesmo de feio, secretário da Comissão Parlamentar de Inquérito, lavei e assino a qual o senhor presidente. Foi isso que ocorreu na sessão passada? Então, este ato está aprovado com unanimidade. Então, pessoal, vamos então ver se a gente faz uma ata digitada e assina no mesmo dia, porque é o seguinte, o advogado quer copa do processo, aí a gente tem que dar o que já tem, está entendendo aí? A ata de hoje, o que for desse de hoje, não vai ter. Então, pronto. A gente pode traçar a estratégia de como será o depurante? Sim, aí eu vou convidar o senhor Hitler para fazer parte da mesa. Fazer parte aqui da mesa com a gente aqui. Viu? É o seguinte, antes, então, como é que eu não sei como é reforçar a zona de CPIs, mas eu estou pensando em fazer o seguinte, o... LVU, parte as palavras, aqui há algumas perguntas. É... Do relator, da presidência, e cada um vai se inscrevendo para dizer, né? Se inscreve para fazer as perguntas. Deixa ele dizer direito, né? Sim, quem? Sim, aí vamos... Então, convocar o ex-vereador para fazer o presente aqui também. É o lugar... O primeiro lugar do depoimento da testemunha, que ele está aqui na paridade de testemunha. Onde é que colocava? Nessa cadeira? Aqui? Só, por exemplo, mais para cá e coloca ele aí. Pode ir lá. Porque se ele é bom, ele... Pode ser até na tribuna, mas aí fica muito demorado. Aí, por exemplo, bote uma cadeira para cá. Meus amigos, então, eu vou conceder... É... Antes de... Antes de conceder a palavra... Antes da gente começar o progatório, vou conceder a palavra ao... É... Doutor Ítulo, que é... Aqui está representando o senhor Paulo Sérgio Santos. Eu não vi aqui a procuração, mas pode ser apresentada depois. Então, eu acho que aqui tem uma... De 2015, eu vou até... É para o senhor... Deixa eu ver aqui a procuração desse... Deixa eu ver aqui uma que tem... Mas tudo bem, o senhor está representando ele. A palavra está conseguida ao senhor. Por cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população, nobre representante da imprensa local. Bom dia a todos. Senhores, de antemão, eu venho suscitar uma questão de ordem, porque o nobre, o nobre presidente, é colega advogado, procurador, procurador, especializado da AGU. E... Eu venho suscitar uma questão. O nobre colega tem ciência, porque é notório no nosso meio, de que a participação do advogado no inquérito, é essencial, inclusive, isso vem sendo reconhecido pela jurisprudência há muito tempo, e formalizada na legislação pertinente, a partir do ano passado. Segundo ponto, eu venho suscitar... suscitar não, venho rogar aos senhores, não como medida de atraso, mas como medida de respeito à Constituição Federal e às leis desse país, que eu jurei defender enquanto advogado, e os novos vereadores juraram no dia de suas posses. Senhores, o processo, o procedimento, seja ele qual for, ele é uma sequência encadeada e formalizada de atos. Neste inteirinho, se é formalizada, tratam-se de atos anteriores à realização de qualquer ato. Então, como o presidente já reconheceu, está gravado pela imprensa, também está gravado aqui no meu celular, após a portaria, não há formalização, não há nenhuma página no processo de atos posteriores. Então, para todos os defeitos, inexistem a intimação de testemunhas, inexistem a intimação do meu cliente, muito embora tenha sido sanada com minha presença aqui, inexistem qualquer processo após a portaria. E, senhores, eu lhes peço aqui para que os senhores olhem para a Constituição Federal, olhem para a legislação deste país. Como estava conversando aqui com o governador Daniel, tudo bem, infelizmente, desde a mais alta cúpula do país, até as melhores câmaras municipais, os menores servidores, nossa Constituição e nossas leis têm sido desrespeitadas. Infelizmente. Mas hoje os senhores têm a oportunidade de fazer o contrário. Os senhores têm a oportunidade de cumprir o juramento que os senhores fizeram perante Deus, perante a Constituição e perante a população de Pentecoste. Volto a dizer, não é querendo atrapalhar a CPI, não é querendo interferir indevidamente, até porque o nosso colega sabe que o artigo 7º do Estatuto da Advocacia me dá o direito, direito resguardado pela Constituição Federal, de intervir em qualquer reunião, seja ela reunião de condomínio, seja ela reunião no STF, na Presidência da República, que tenha interesse de cliente meu. Senhores, não é um favor que o senhor está me fazendo com todo respeito. O senhor está cumprindo a lei. O Estatuto da Ordem das Imóveis do Brasil, que o senhor, enquanto procurador federal, jurou cumprir perante a UAB. Então, senhores, eu lhes indico, não em função do que ocorreu, deixou de ocorrer, eu possa ter ocorrido nos atos do meu cliente enquanto secretário. Eu lhes indico, perante a Constituição Federal e perante as leis que regem esse país, que, muito embora tenham sido jogadas na lama, eu ainda pretendo cumprir. E rogo ao senhor que também cumpra. Um bom dia. Bom dia. Sem dúvida, a lei... Presidente, e antes, pera, eu acabei esquecendo uma questão. É muito bom, eu já tenho feito uma certa amizade aqui com o vereador Daniel, eu venho relembrar o senhor que há um pedido feito pela minha banca suscitando a análise de uma eventual suspensão do vereador. Se há, se não há, eu rogo que seja analisada antes de tomada de qualquer decisão, qualquer... qualquer tomada de depoimento, qualquer inquirição efetiva por parte dessa CPI. Peço perdão pelo... Sérgio, sem dúvida, o artigo 7º do estatuto, eu até peguei e fui alterado agora pela lei 3.245 deste ano, já que é 2016, que aumentou os poderes do advogado na investigação criminal. Certo? Assim, os direitos, os poderes não, os direitos, porque na realidade é o direito do advogado de representar o cliente. E esses direitos vão ser garantidos à vossa excelência. Certo? Mas aqui, aqui é como a gente já falou, vossa excelência deve ter um ponto de vista jurídico, certo? A comissão, cada um colega pode ter algum e nós não vamos aqui debater, fazer uma audiência sem fim de debater ponto de vista jurídico. Vossa excelência entende de uma coisa, de uma maneira, eu entendo de uma outra. Esse aqui entende de outra. Então, é o seguinte, a gente vai tentar seguir as leis, quando a decisão for colegiada, a gente vai tentar fazer a decisão colegiada, mas assim, nós vamos tentar dar o direito total ao senhor, mas se o senhor achar que o direito não está lhe sendo assegurado, está sendo cerceada algum ato do senhor, que eu já dividi de antemão, eu sou contra qualquer tipo dessas ações, é o seguinte, aí realmente o senhor tem aquele socorrer que é ao judiciário, ao juiz, ao Ministério Público, não é? Mas assim, o que é que aconteceu? Digo para vocês, foi muito raro uma CPI, foi eleito quinta-feira à tarde, fizemos uma sessão, sexta-feira aqui, que muitos não quiseram a presidência, e ficou meia hora, ninguém queria a presidência da CPI. Aí, bem, mas eu vou, aí aceitei, mas eu digo até a vocês, eu só me arrependi porque eu, apesar de não ganhar um centavo para estar sendo aqui vereador, eu tenho obrigação, dever de trabalhar pelo povo que me elegeu, certo? Mas eu digo ao senhor, advogado, aos colegas, ao povo, esta semana foi trabalhado só em CPI, eu fui ver as outras, as outras não servem de modelo para nada, as outras que eu ganhei nessa casa. Não tem, como ele falou, cadê o processo da CPI que é para me ver já, para começar, vai ser bom, vou pegar ouro, vou servir o modelo, quando eu olhei, não tem modelo, não tem nada, é tudo solto, não tem nada, 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 mesmo é um papel aqui, um papel lá, ela me diga, rapaz, tem que começar do zero. Aí, como disse, a Filipe pedia uma secretária, eu acho que uma só ainda é boa, deveriam ser duas pessoas, certo? Para aqui, já notando a ata e fazendo, eu vou até vocês, se vocês fizeram, porque eu fiz o pedido, até a presidência disse que ia deferir hoje, eu pedi a Thalís para ir na casa dela, deixar, sabe, até pegar o compromisso da menina como secretária, tudo, e eu disse, olha, a gente tem que correr, ela sai correndo para intimar, para limitar o Paulo Sérgio, porque nada tinha sido feito ainda, certo? então, a gente vai tentar trabalhar direito, vamos tentar corroborar qualquer coisa que não esteja corretamente sendo feita, até agora, a gente vai continuar, mas é o seguinte, eu acho que nós não podemos mais atrasar um caso que já está com mais de um ano demorando, certo? e se isso finisse a lei, se isso, é, contrariasse alguma coisa que, eu não entendi, que eu não entendi de vossa excelência, é como isso, a gente tem que ver, a gente pararia a CPI para olhar esse incidente e tudo, mas o CCB, vou decidir um incidente, a gente vai ver, vamos pegar, participar da assessoria, vamos pedir tudo, os trânsito legais, mas hoje, a CPI não vai paralisar os trabalhos por isso, certo? Então, a gente vai continuar os trabalhos, então, eu já vou passar a palavra para o vereador Aliveu, porque eu acho que seria bom ele contar o que foi que houve, e depois a gente fazer as perguntas, o que é que vocês acham? Porque aqui, na delegacia, a gente pergunta, o que foi isso? Aí tem uma pessoa digitando, outra digitando, mas aqui não tem isso, que era até bom, na delegacia no fórum, era até bom uma pessoa para organizar isso, nós temos que se organizar para a sexta-feira e já estar desse jeito, por isso que eu queria ver, depois que a gente vai fazer o depoimento, pessoal, vamos fazer a reunião e vamos decidir outra coisa sobre isso, ver como é que é. Doutor, até porque, quando nós só podemos perguntar e depois vocês falaram. Pois pronto, é, é exatamente, é o que eu disse para o doutor que muitos aqui, doutor, ninguém sabe, é o que que, o que ainda são as denúncias, é por isso que eu digo, até se o Paulo Sérgio não tivesse sido notificado, não haveria prejuízo, porque é o seguinte, a meu ver, não, não, ainda não tem uma acusação formal contra ele, mas eu vou passar a palavra ao Marival, se eu quiser falar, então, vai falar ali. Com todo respeito à sua condição de presidente, com todo respeito à sua condição de vereador, mas a decisão do incidente de suspeição e a decisão da suspensão ou não desta sessão pelo meu inquirimento, não cabe à vossa excelência, e sim, cabe à comissão. Então, eu insto ao senhor que, como foi levantado a questão de ordem, que esteja sendo votado pelos vereadores. Doutor, é o seguinte, olha, é como eu disse, a gente vai, como você tem a palavra, o senhor, com toda a educação, com tudo tranquilo, mas se o senhor quiser ficar interferindo e prejudicando os trabalhos, a decisão ainda está aqui para ser analisada, hoje vai ser desse jeito, se o senhor quiser questionar, pois vamos passar a palavra para ele, para a palavra da conselhia, para a conselhia, para a conselhia, para a conselhia, que seja votado pela pena, pela prefeitura. Presidente, isso é uma questão de ordem. Olha, o senhor se diga. Primeiro assim, só para ter de organização, eu vejo que há previsão, está certo? Há previsão de que, inclusive, vossa excelência requisite até funcionário da prefeitura para que possa participar no sentido de dar tudo o apoio logístico à questão da CPI. Veja bem, eu discordo da questão de ordem formulada pelo advogado da parte aqui que é acusada e discordo alguns termos que foram colocados aqui porque, assim, primeiro que toda a população de Pentecostes sabe do que se trata da CPI. Então, é inadmissível que, na altura do cooperato, desça um processo que se arrasta desde o ano passado e, quando foi arbitrariamente, vossa senhoria sabe disso porque é o operador do direito, quando foi arbitrariamente, ilegalmente, estancava a CPI a ponto do título de sequer ter sido analisado o pedido de suspeição. Então, esse pedido de suspeição ele nunca foi sequer analisado pelo plenário da casa ou pelo plenário da comissão até porque no ano passado nem sequer foi criada. Está certo? Então, não há de se falar na peça que vossa inseriria protocolou no sentido de dizer que pleito já teria sido apresentado, já teria sido aprovado por essa casa que não foi. Que não foi. Então, até por não participar como qualquer cargo no sentido de relatoria ou de presidência, eu não vejo e também acredito e defendo que a prerrogativa legal do presidente da comissão é deferir ou indeferir as questões de ordem. Então, vossa excelência pode e tem a qualidade do presidente poder para indeferir a questão de ordem no que diz respeito à votação do pedido de suspeição. Então, só isso que eu queria garantir até porque já prevendo que esse instituto novamente que na minha concepção não cabe ao processo, vossa excelência tem todo o poder de decidir pelo indeferimento ou não da questão de ordem formulada pelo advogado da paz. Só terminando aqui o esclarecimento, pessoal, quanto a esse pedido de suspeição, ele está até em diligência em relação ao seguinte, foi até falado aqui pela Camise, os vereadores já sabem, a população ainda não sabe, o advogado também estava presente na reunião, que até a gente sugeriu a Luciene para em vez da Camise porque, como eu não disse, sexta-feira da tarde eu estava almoçando quando a presidente da Câmara chegou lá querendo me entregar um despacho contando-se aos altos com a CPI no papel disso, rapaz, você não tem poder de mandar juntar nada na CPI, mande um ofício para mim. Aí, vamos dizer, ela mandou um ofício, que está aqui o ofício. Aí eu vi lá, aí era um copo, eu disse, rapaz, esse aqui está errado, me demenha esse requerimento original? Aí ela também disse assim, não, isso aqui, a Valdarista disse que essa V é dela. Ela não, você não, eu vou ficar querendo, pois não está bom. Eu recebi, só foi certo, e já despachei aqui, olha, com data mesmo, de dia 6 de abril, vou dizer para vocês, recebi hoje um vídeo, anexa aos autos da CPI número 1 de 2016, olha, não tem autos para anexar, mas está entendendo? Está desse jeito, mas nós vamos olhar tudo hoje, a gente está corroborado, a meu ver, não causo nenhuma unidade desse jeito, certo? É o seguinte, mas aí o que que a gente coloca? Aí tem, compulsão de seus autos, certo? verifiquei que tratasse apenas de copas xerográficas, razão pela qual solicito inspecção de ofício à senhora presidente da Câmara registrando a original, após retorno em concurso, expediente necessário 6 de abril de 2016, presidente da CPI.